E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão Só que não E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão Só que não Quanto eu mais tento esquecer, mas eu consigo lembrar Você tomando frappê, vestindo o meu abadá Como a gente é foda Portando kit, nosso hype incomoda Eu te amo de um jeito que até sobra Vendo Netflix, várias séries geeks Me explica a Matrix Sem neurose eu não entendi até agora Você tá no repeat, mas pra ser teu feat Então deixa um palpite O que se faz quando você vai embora E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão Só que não E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão Só que não Se eu tô contigo sinto que nenhuma bad vem E tu me diz que minha presença é como flutuar Quando me chama de meu bem Eu me sinto voar Na doutra a mais de cem quem pode nos parar Não tem pra mais ninguém Cê sabe treta tem Mas se deleita e aproveita pra ficar de bem Se ajeita no colchão Eu e você é hit Tipo esse flow nesse beat Vai me dar razão Tô vendo Netflix Para as séries geeks Me explicar matrix Sem meu loss eu não entendi É agora Cê tá no repeat Mas pra ser teu feat Então deixa um palpite O que se faz quando você vai embora E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão Só que não E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão Só que não